Música Estamos iniciando, irmãos e irmãs, o nosso momento mariano. Minha bênção e as minhas orações. E nós iniciamos, irmãos e irmãs, louvando a nossa mãe e pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Nós estamos, irmãos, refletindo sobre a santidade. A santidade é a nossa participação na vida de Deus. É viver a graça do nosso batismo. Ser santo é caminhar segundo o Espírito. São Francisco Caratioli, Santo Adegrino, rogai por nós. Senhor, dai saúde aos doentes e conforta todos aqueles que sofrem. Abençoai as nossas famílias, abençoai a água criatura vossa. Que ela seja, Senhor, sinal da vossa presença. Saúde para o corpo e para a alma. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Amém. Amém. Amém.